Com as pazinhas nas mãos, então... Tá. Quero essa terra limpa, sem uma pedrinha, sem mato, sem nada. Quero a terra limpa. Tá bom. Mãos à obra. Tá bom, pai. Doi. Às vezes não planta quebo não, tá? Que eu detesto. Tá bom, vai. Chega de lenga-lenga e mãos à obra. Ó, essa sujeirinha pode tirar, viu? E nós que já somos crescidinhos, vamos pegar no pesado. Rosana, obrigado por ter vindo, viu? Tá. Na hora de corrigir a prova, você não esquece da minha boa ação, tá? Ah, tá bom, pai. Ligou, né? Vamos. Vamos lá. Cabinho, ó, vamos lá pra cachoeira comigo, meus dois. Rosana, vamos trampar? Vamos. Pai! Oi? Vivi, que bonito! O quê? Ah! Sabe como é que chama essa flor, meu filho? Coração de estudante. É o nome popular de quase todas as espécies de begônia. Eu posso ficar com esse coração de estudante? Pode, mas pra quê? Pra dar pra alguém. Eu sempre te amo, general, né? Você me quer muito bem, né, João? Que amor. Pra ver amor, precisa haver respeito. E você não me respeita, você não me leva a sério, João. Você tá negando tudo que houve entre nós? Não. Só que de repente, João, eu vi que eu tô muito sozinha, sabe? Muito sozinha. Você trata as pessoas como quem trata as suas propriedades, sabe? Sem afeto, com distância, sem envolvimento. Eu compreendo a sua mágoa, Esmeralda. Mas eu até hoje não pude assumir você publicamente por causa das minhas filhas. Você é mãe, você sabe como é. Ai, presta atenção, João, presta atenção. Para de se esconder atrás das suas filhas, viu? Você faz tempo que abdicou do papel de pai. Você jamais conseguiu suprir a falta que a Vitória fez pra essas meninas? E a Melinha? Ah, por favor, João, a Melinha? No que que essa moça se transformou, hein? Numa pessoa mimada, chatinha, preconceituosa, que não gosta de ninguém, tampouco da própria irmã. Não fala assim da Melinha. Então vamos falar da Sofia, que é uma menina que eu adoro, que tá lá abandonada aos cuidados da Raimunda, que aliás é uma excelente pessoa, João, mas que não pode cuidar sozinha da sua filha. Esmeralda, eu até hoje não pude assumir você, mas se você quiser, nós podemos sair agora, de braços dados por essa cidade, pra que todos vejam. Agora é tarde, João. Fui muito humilhada. Sua filha me chamou de dona de botiquim, como se tivesse um palavrão, mas eu sou dona de botiquim, João. Eu sou dona de botiquim com muito orgulho. E de agora em diante, eu também sou uma mulher livre e desimpedida. Esmeralda, não faça isso. Você poderá se arrepender. Já tô arrependida. Tô arrependida de não ter feito isso antes. Mas, Esmeralda... Seja feliz, João. O que foi? O que foi que ele fez dessa vez? Não fez nada não, meu filho. Essa vez quem fez foi eu. O senhor nunca mais vai encostar um dedo em mim. Aleluia, senhor. Obrigado por salvar a minha mãezinha. Mas, finalmente, ela caiu na real, o paizinho do céu. Custou, custou, mas ela caiu. Bom, Marisono, parabéns. Você agora subiu uns 10 mil pontos no meu conceito, querido. Mateus, por favor. Mateus, pelo amor de Deus. Deixa sozinha aqui, vai. Vai arrumar as mesas, vai. Tá bem. Tchau.